Mulher, símbolo de ternura e simplicidade, mas que ao mesmo tempo externa bravura e força. Gênero ímpar, pessoa frágil e poderosa, aquela que dá vida e cultiva esperança. Que neste 8 de março possamos celebrar a independência, a liberdade e o amor e a paz. Esses são os votos da Associação dos Contabilistas Gerechim para todas as mulheres.